Boa tarde, boa tarde aí galera 31 graus aqui na região 31 graus Estamos pela região da Vila Mascote Vila Mascote, São Paulo Estamos aqui próximo da Avenida Santamaro Da Avenida Roberto Marinho Perto do aeroporto de Congonhas Vamos descer aqui sentido Marginal Pinheiros Marginal Pinheiros Castelo Branco Hoje é dia 10 do 9 10 do 9, 2019 Uns buracos aqui nas tampas de lobo Gigante Avenida Vicente Raul Desde sábado que a temperatura esquentou bastante aqui em São Paulo Tivemos aí alguns dias de frio E agora a previsão é semana toda sol Uns buracos Onde tem essas tampas de... Não sei se é sabéspia ou é telefonia Uns buracos grandes Se a pessoa não desviar Corre o risco até de empenar uma roda Danificar um amortecedor Estamos indo em direção da Marginal Pinheiros Aqui é a Avenida Professor Vicente Raul Continuando aí galera Estamos pela Vicente Raul Vicente Raul né Não tem nada de Raul É Vicente Raul Não tem nada de Raul E aí Vamos lá Vamos esperar abrir o farol aqui Dá para descer também aqui a Avenida Santa Mara Eu vou cruzar a Avenida Santa Mara agora Nesse farol Dá para cruzar ele aqui à direita Lá embaixo pega Roberto Marinho E pegaria também a Maginal Pinheiro tranquilo Mais um farol Que bem que tem em São Paulo é farol Não tem jeito, não tem para onde correr É um farol atrás do outro Velocidade Nessas avenidas grandes aqui para o centro Velocidade 40 por hora 50 O máximo 60 por hora Não dá para andar muito E aí E aí Vamos virar aqui à direita. Vamos virar aqui. São Paulo tem dessas particularidades. Às vezes a gente está em uma avenida tão larga e essas ruas em meio aos bairros é tudo estreita. A pessoa tem que ter cuidado nessas ruas devido ao tráfego local, caminhões, ônibus. Tráfego local. Estamos pela região do Brooklyn. Aqui é a região do Brooklyn, São Paulo. Aqui é a região do Brooklyn. Vamos virar aqui à direita. E já estamos acessando aí o Marginal Pinheiros, né? Pista lateral, pista local. Mais conhecida aí como Avenida das Nações Unidas. Passar aqui do lado do prédio da Globo, né? Esse prédio alto aqui bem na frente do lado direito. Marginal Pinheiros, sentido Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, sentido Ayanguera, Rodovia dos Bandeirantes. É só ir olhando as placas aí. Vai, ó. Vai, ó. E aí. Vainessão. É só ir e, ó. E aí? Radar de velocidade Limite 60 por hora Pista local, que é essa pista que eu estou aqui A pista expressa, que é a última lá do lado esquerdo É 90 por hora Em alguns trechos, tem que estar sempre olhando as placas Porque tem partes que ela vai estar com 90, vai estar com 70 Vai estar com 80 Tem que ir sempre ligado nas placas de sinalizações Abraça aí galera, já voltamos Tchau 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 Amém. Daqui pra lá vai diminuindo. KM10, KM9, KM7.